Com ele, Celso Kinder, que traz aquele resumo de informações pra você que tá começando a semana e vai acompanhar todos os detalhes daquilo que foi destaque no mundo da bola. Começando pela Francana, já tá aí na nossa tarde, então a Francana, infelizmente, acabou se despedindo, né Kinder? Exatamente, Samuel Sintra. Olha, foi um jogo e tanto. A Francana, no início da partida, até teve chances de conseguir chegar ao gol do time sulista, né, do Grêmio, mas, infelizmente, a equipe acabou não conseguindo o resultado positivo, não conseguiu marcar e, com isso, acabou depois sofrendo os gols aí em relação aos ataques da equipe do Grêmio. Bom, o jogo foi 3x0, né, Samuel Sintra? Você chegou a assistir a partida? Acompanhei do começo ao fim e vibrei, torci pela Francana, mas, infelizmente, não conseguiram fazer os gols aí. A Francana até teve algumas oportunidades, acredito que futebol é aquela história, né, Kinder? A bola não perdou. Se você errou o gol, o Grêmio já é uma equipe que tem aí uma qualificação, uma estrutura maior, aí faz toda a diferença, né? Com certeza, com certeza. As chances foram ocorrendo, mas a Francana foi desperdiçando. Aos 31 do primeiro tempo, o Clemente abriu o placar, depois o Cauã Kelvin, às 18 da segunda etapa, marcou o segundo gol e o Clemente, novamente, aos 38, decretou a vitória gaúcha por 3x0, garantindo, assim, a liderança do grupo e também a classificação, dentro desse grupo 8, para a equipe gaúcha. O Guarani também avançou, garantindo a segunda colocação com 4 pontos, após empatar aí com o Cruzeiro de Alagoas. Bom, o Cruzeiro e a Francana foram eliminados. A Francana mostrou que tem aí certas condições de melhorar ainda mais o seu time e buscar resultados mais positivos nas próximas copinhas, se esse elenco se permanecer. Porque há renovação, né? O teto da idade, que é o sub-20, e a gente torce para que a veterana possa obter melhores resultados nas partidas da classificação que vem aí o sub-23 no campeonato a partir de abril, né, Samuel Centro? Exatamente. O importante é estar sempre participando, né? Desenvolvendo, dando a oportunidade também para esses atletas. Inclusive, a própria assessoria da Francana já emitiu aí uma nota, né? Dizendo que alguns jogadores poderão ser aproveitados pelo técnico Vanto e o Rodrigues na disputa da Série B, da segunda, da Bezinha, né? Que a Francana também agora já volta todas as suas atenções para a continuidade do ano aí, a temporada. Janeiro, 2023 está só começando, né, Kiko? Exatamente. O técnico Vanto e o Hugo vai se preparar aí, essa equipe, e com certeza vai ter bons resultados aí com alguns jogadores. O goleiro, por exemplo, o Iago, joga muita bola, hein? Esse goleiro da Francana está de parabéns, assim como o Marquinhos, jogou muita bola no ano passado e o Iago, dessa vez, fez a diferença no gol da veterana, hein, Samuel? Pois é, muitos torcedores criticaram a atuação do goleiro na primeira partida, né? É um jovem atleta e ontem, realmente, ele, daquilo que poderia ter sido feito, ele fez. Obviamente que o Grêmio tem aí, mostrou a sua superioridade, conseguiu sair com a vitória. Aliás, tem também a Francana concorrendo aí ao prêmio, né, do gol Dênia, aquele golaço marcado pelo zagueiro Arthur, mas a gente volta a falar também sobre isso e vamos rever esse gol durante a semana, né, Kiko? Com certeza. Amanhã vamos falar a respeito desse gol, vamos fazer uma matéria exclusiva a respeito dessa concorrência aí do nosso jogador em relação ao prêmio Dênia.